CETECA Não faças os outros pra eles respeitarem a tua Não destrua as famílias pra eles não destruem a tua Então respeita, respeita a mulher do outro Então respeita, respeita a mulher do outro Achas que dando em cima tá molhando o outro, é que cuia Deixa cladar e atua como se fosse uma jada à rua CETECA Aua Cuidado Meu mano, deixa, deixa a mulher do outro Meu mano, deixa, deixa a mulher do outro Ai não faças os outros pra eles respeitarem a tua Não destrua as famílias pra eles não destruem a tua Então respeita, respeita a mulher do outro Então respeita, respeita a mulher do outro Achas que dando em cima tá molhando o outro, é que cuia Aleluia, deixa tratando e atua como se fosse uma da rua É verdade É verdade Há muitos crimes passionados acontecendo Respeita a mulher do outro Essas mensagens que andas a mandar Mandar flores pra paquerar mulher do outro Até dinheiro pra aliciar Deus vai te castigar Mulher do outro é do outro Mulher do outro é do outro Mulher do outro é do outro 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 Do outro é do outro